Cada um de nós reage de uma determinada maneira, seja a cada obstáculo novo que surge no nosso dia a dia, seja de alguma notícia que tomamos conhecimento, tanto no nosso meio de convívio quanto no mundo em geral. E dependendo da maneira que pensamos ou reagimos, isso pode determinar a forma com que costumamos lidar com todas as situações. Então, faça o teste de hoje e descubra se você é uma pessoa otimista, pessimista ou realista. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. E antes de começar o teste, inscreva-se e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. No final, tem um salve da galera que curte e acompanha o canal. Vamos começar? Anote a pontuação para no final você saber o seu resultado. E não se esqueça de me contar nos comentários se o teste deu certo ou deu errado para você, ok? Quando você vê um copo com água pela metade, o que você pensa? O seu relacionamento com alguém acabou. Qual a primeira coisa que você faz? Você vê o seu melhor amigo conversando com outra pessoa. Como você se sente? Você passa o final de semana estudando e vai fazer uma prova que é considerada muito difícil. Você marcou um encontro com seu melhor amigo ou namorado, mas na última hora aparece um serviço que você não pode deixar de realizar. Você perdeu sua carteira ou foi roubado. Uma garçonete serve a você um refrigerante diferente daquele que você havia pedido. Você fez uma prova que valia 10 pontos e descobre que sua nota foi 7 pontos. O que você pensa? Qual a sua opinião sobre a escola? Como você se sente quando a semana está começando? Agora conheça o seu resultado. Se você fez entre 100 e 160 pontos, você é uma pessoa otimista. Se você fez entre 170 e 230 pontos, você é uma pessoa pessimista. E aí galera, como foi o teste? Participe da pesquisa e me conte qual foi o seu resultado. Não se esqueça de compartilhar o vídeo para seus amigos e familiares fazerem este teste. Curta a página da Incrivelmente Curiosa no Facebook. O link está na descrição do vídeo. E o meu salve de hoje vai para... Obrigada por curtirem e acompanharem o canal. Se você não for inscrito, inscreva-se e se gostou do vídeo de hoje, não se esqueça de me dar um like, ok? Beijos e obrigada por assistir!